Olá, hoje é dia de mais um vídeo da nossa série manual de boas práticas. Essa série onde eu tiro dúvidas relacionadas a esse documento que nós, consultores de alimentos, podemos elaborar para o serviço de alimentação. Esse documento é obrigatório, mas que gera muitas dúvidas aí para quem vai elaborar esse documento. Então, se você tem uma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu estou respondendo você. A dúvida de hoje é uma dúvida que eu já recebi várias vezes e é a seguinte. Maiara, como deve ser feita a implantação do manual de boas práticas? Você sabe? Então, vem comigo. Então, vamos lá. A gente sabe que o manual é um documento que tem que ser elaborado por um profissional da área de alimentos que sabe elaborar esse documento corretamente, assim como a fiscalização sanitária existe. Mas só elaborar o manual não é o suficiente. Ele passa a ser um simples livro, um simples papel ali que não vai ter utilidade nenhuma. Ninguém vai saber para que ele serve, ninguém vai usar ele no dia a dia se ele não for implantado. E essa é a dúvida que a gente tem, né? Como implantar esse documento no serviço de alimentação? E a resposta é bem simples. Capacitamos os colaboradores. A gente tem que fazer com que eles entendam que o manual é um documento que tem que ser consultado sempre que tiver uma dúvida, sempre que houver necessidade. Que novos colaboradores precisam conhecer o manual, precisam saber que todas as operações do estabelecimento, elas acontecem baseadas no que está descrito no manual. Então, eu não posso fazer as operações da maneira que eu acho que tem que ser feita. Eu tenho que seguir as instruções do manual. É por isso que se chama manual. É o manual realmente de instruções do funcionamento desse estabelecimento. O colaborador precisa se acostumar a consultar esse documento e atuar baseado no que esse documento descreve. Então, quando você, consultor, estiver elaborando esse documento, tenha participação de alguns colaboradores com você, para que eles já se identifiquem com esse documento, para que eles te ajudem na descrição das operações que eles mesmos executam. Não é só o consultor descrever do jeito que ele acha que a operação deve ser feita. Ele tem que descrever como essa operação é realizada naquele estabelecimento, como as operações são realizadas naquele estabelecimento. Claro que com as correções, com as adequações, para atender vigilância sanitária. Mas já precisa ir trazendo o colaborador durante a elaboração, para ele poder entender o que é manual. E após o manual estar pronto, você vai, então, capacitando, orientando, direcionando. Você vai precisar de algumas visitas para fazer isso, como consultor, mas você vai conseguir fazer com que ele seja funcional. Com o que as pessoas usem e o que está descrito lá no manual seja uma realidade dentro do serviço de alimentação. Pode ser que você tenha que ter um pouco mais de paciência, porque os colaboradores, como eu disse, têm que se ambientar com isso, né? Eles sempre fizeram de um jeito, agora vai ter que fazer de outro. Então, não é um processo rápido, mas que vai gerar excelentes resultados para o serviço de alimentação. Então, sempre que você elaborar o manual, você tem que se preocupar com essa implantação. Só a elaboração não é o suficiente, não vai trazer o resultado esperado desse documento. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana tem um vídeo novo onde eu te ajudo em relação ao manual. Não se esqueça também que você pode deixar a sua dúvida aqui embaixo. E no próximo vídeo eu vou estar respondendo mais uma dúvida relacionada ao manual de boas práticas. Eu espero você. Até lá!